E aí, beleza? Nesse vídeo vamos falar sobre um grande diferencial das nossas instituições de ensino, a relação entre professores e alunos na AFE. Você já sabe que a AFE tem um corpo docente altamente qualificado e experiente, com professores que atuam como profissionais da área médica em hospitais e clínicas. Nossos profissionais oferecem suporte e orientação aos alunos em relação às questões acadêmicas e profissionais, como a escolha da especialidade, preparação para exames e processos seletivos, além, claro, de orientações para a prática médica. A AFE promove uma metodologia de ensino participativa, onde os alunos são encorajados a participar ativamente das aulas, tirar dúvidas e interagir com os professores. Isso acontece de diferentes formas. Fora do horário de aula, por meio de plantões de dúvidas e atendimentos individuais, com programas de tutoria e mentoria. E além de atividades extracurriculares. E plataformas digitais com conteúdos exclusivos. Essa é a vivência prática de quem sabe bem o que é poder contar com os professores da AFEA e um ambiente de aprendizado seguro e motivador. Bom demais, né? Sua trajetória na medicina pode ser surpreendente e inesquecível desde o início. Se você quer saber mais sobre como será a sua jornada na medicina, confira no QR Code o conteúdo exclusivo que preparamos para você. E em nossas redes sociais você fica sempre por dentro do universo da saúde. Até o próximo episódio. Tchau!